Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 5 do nosso PET volume 1 2021 para o segundo ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, Relationships and Social Networks. Vamos para as respostas. Take a look at the comic strip below and answer the questions. Use the Useful Language Box to give your opinion. A. In what ways does the comic strip reflect your family's nights? From my point of view, it reflects the way technology influences our lives. E a tradução para vocês. B. Do social networks change our lives for better or for worse? Support your answer. I think that they change for better if we can use to study and talk to our friends and family, especially in these times of pandemic. C. What are the advantages and disadvantages of making friends in real life and social networks? I consider both are interesting because we can meet good or bad people in both ways. Quem quiser copiar a resposta, pause um pouco o vídeo. Vamos continuar. 2. Take a look at this cartoon and answer the questions. This one matches more to the previous exercise. A. What social networks are represented in the logo Flittering? Isso estava fácil, né gente? Estava aqui, ó. Easy peasy. Flittering equal Facebook plus Twitter plus LinkedIn. Facebook é o mais comum de todos. Twitter também é bem legal. Facebook é um Facebook. Twitter também é o mundo YouTube Twitter mais ouilla. Twitter também é um Google YouTube,色an people and YouTube 2020. Network. � now your website wants you to find out. Twitter and YouTube there. know it. joy on Facebook try and Twitter as their story and find out. Twitter again. COMO嫌THIS need to know the most Doctor determining under�� Mosque. sua rede social para te conhecer melhor, para poder te contratar ou não. Então, pense em duas vezes antes de publicar alguma coisa. B, why did the author use a different font for letter? Por que que ele usa, gente? To highlight these words, porque ele quer destacar, ele quer fazer uma diferenciação na palavra letter. E se ele quis destacar, por que, né? O que significa letter? Letter among other meanings also means garbage. Ou seja, gente, essa palavra tem alguns significados. Desordem, ninhada, mas também aqui neste caso, a ideia do autor era falar que significava lixo. E por que? In your opinion, what was the cartoonist's intention? Do you agree with it? The author suggested that social networks are rubbish. I don't agree, because knowing how to use it with balance, the social network can be a learning tool, in addition to bringing people together. Especially now, in the pandemic, people don't feel so isolated by distance. Então, de acordo com o autor, as redes sociais são um lixo. Eu não concordo, né? Na verdade, algumas pessoas que agem como tal, colocando coisas indevidas nessas redes sociais, ou se tornando totalmente viciadas nisso. Na verdade, as redes sociais podem ser uma ferramenta de aprendizado. A gente pode utilizá-las de uma maneira inteligente, e principalmente agora. A questão do distanciamento, da pandemia, aproximou muito mais as pessoas. Talvez tirando até de um certo grau de depressão, de tristeza, de solidão. Então, tem um lado bom, sim. Continuando, na número 3, use some of the words in the box to write four sentences describing what people in the cartoon above are doing. Vamos lá. The blonde woman, essa aqui, is carrying some books. Eu diria que ela está olhando com uma certa raiva, talvez. The angry woman, mas tudo bem. Ele está digitando no seu computador. For, use the suffixes, young, shun, and man to transform the verbs below into nouns. O que é transformar os verbos em substantivos? Vamos lá. O verbo communicate, que é comunicar, se a gente adiciona o sufixo aqui, shun, vira communication, comunicação, que é o substantivo. Da mesma forma que entertain, entertainment, entretenimento. Empower, empowerment, empoderamento. Collection, coleção. Classification, classificação. Information, informação. Só um detalhe, gente, sempre a regrinha do y, tá? O y precedido de consoante, a gente tem que tirar o y e colocar o i para adicionar um sufixo. Use the suffixes, ing and ive, to transform the verbs below into adjectives. Aqui agora nós faríamos adjetivos. Então, vamos lá. Collect, vira collective. Coletivo. Perform, performing. Communicate, communicative. Entertain, entertaining. Inform, informative. Perceba como é simples na língua inglesa você conhecer mais vocabulário. Basta conhecer os sufixos. Ok? De uma palavra você já faz várias outras. E aí, conseguiu acertar tudo? Espero que sim. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Bye, bye. E aí, gente.